Existem mais de 400 ações listadas na Bolsa de Valores brasileira que representam os mais variados setores da economia. Financeiro, saúde, utilidade pública, bens industriais, educação. Se você tivesse que escolher 9 empresas para compor a sua carteira no meio de 2023, quais seriam essas empresas? Nesse vídeo, nós vamos conhecer a carteira da Teorema Capital, que tem como gestor Guilherme Ferreira. E acredite se quiser, ele tem 9 ativos na carteira. Normalmente a diversificação é um sinal de fraqueza. O Warren Buffett diz, se você tivesse certeza que a sua tese é boa, é só uma questão de resiliência, porque vai dar certo. Então você não precisa se preocupar, precisa diversificar porque aquela sua vai dar certo. Esse trecho e outros que vamos ver nesse vídeo foram retirados do episódio 52 do Market Makers. O link está na descrição desse vídeo. Lá você confere a visão do Guilherme para o Brasil e a sua experiência como conselheiro de mais de 30 empresas. Para montar a carteira do Teorema, nós vamos até o site da CVM e pegar a carteira de junho. Diferente dos outros fundos abordados aqui no canal, a Teorema não oculta suas posições. Então antes de te mostrar as 9 empresas, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Porque aqui nós falamos de livros, estudos, contabilidade e mercado e apresentamos as carteiras dos maiores gestores do Brasil para que você entenda a estratégia de cada um deles. Colocando na tela a carteira do mês de junho, o Teorema Fundo de Investimento em Ações, nós temos a seguinte composição. 158 milhões de reais em ações e 14 milhões em certificados de depósitos de valores mobiliários. Essa classe se refere às Units, que já vamos ver daqui a pouco. Isso nos dá uma composição de 173 milhões de reais em ações. É 100% da classe de ações, diluídos em 9 ativos que vamos ver a composição agora. De acordo com a CVM, mostrando para você nesse gráfico de pizza, a menor posição do Teorema Fundo de Investimento em Ações, com 5,34% da classe, se refere à Itube 4, que recebe 9,2 milhões de reais em investimentos. A oitava posição, com 5,63%, fica com ORVR3. A Horizon, que atua no setor de tratamento de resíduos ambientais e geração de biogás, e recebe mais de 9,7 milhões de reais em investimentos. Na sequência, com 6,99% do total, nós temos Neo Energia, com mais de 12 milhões de reais alocados. Na sexta posição, com 7,10% da alocação total, nós temos Simpar, SIMH3, com mais de 12 milhões de reais investidos. Com 8,49% e mais de 14 milhões de reais em investimentos, aparece Engie 11, as Units da Energiza. Avançando para a quarta posição, com 10,94% da alocação, nós temos B3SA3, e aqui o total alocado é de aproximadamente 19 milhões de reais. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu vivi numa família americana durante um ano, não sei o quê, e que 50% dos investimentos do chefe da família eram em ações. E, olha a mim, aponta uma família brasileira, não ser muito rico, e 50% é ações em ninguém. Então, certamente, nós estamos a léguas de distância do caminho até onde nós vamos, certo? Ainda não aconteceu, o mercado de ações no Brasil ainda não aconteceu, ele está nascendo. A B3, na visão do mercado, é monopolista, mas o monopólio que não foi estabelecido por lei, para mim, eu sou liberal, para mim, não me incomoda. Se tivesse sido um monopólio legal, então, eu tinha certeza que um dia ia ser quebrado. A B3 não, é um monopólio estabelecido por competência, e estão tentando, nos últimos 5 ou 10 anos, e vêm se tentando investir, atravessar, ou furar, ou isso que eles chamam de monopólio. E eu vejo a B3 saindo muito bem, aliás, eu sou conselheiro, então, não posso nem falar, porque eu estou fazendo um alto elogio. Mas acho que a B3 está indo muito bem. Obviamente, dorme preocupado todas as noites, porque é possível que alguém invente um sistemazinho, que pegue um pedaço da história, um pedaço rentável, e a B3 é uma empresa muito rentável. Entrando agora nas top 3, as 3 maiores posições da Teorema, e pedindo o seu like no vídeo, com 13,93% fica a 3R Petroleum. Na segunda posição, com 19,32%, nós temos rumo, Rail 3, e aqui o total é de mais de 33,5 milhões de reais. Dá para imaginar o Brasil, tá certo? Ser bem sucedido se a questão ferroviária não for uma questão muito importante, muito importante, e maior do que é, tá certo? E na primeira posição, concentrando mais de 22,26% da alocação total do fundo, nós temos raiz 4, a Raizem, que recebe mais de 38,6 milhões de reais, segundo o fechamento de junho. Depois de fechar a carteira, eu fiquei com uma dúvida, quanto tempo demora para montar uma posição assim em Raizem, a maior da carteira? Foi aí que eu resolvi voltar nas carteiras, desde o mês de janeiro de 2023, e verificar na composição das carteiras anteriores, como foi a montagem de posição em Raizem. Historicamente, é possível perceber que a primeira vez que a ação aparece na carteira é no mês de fevereiro, e durante o próprio mês de fevereiro, foram compradas 5,640,000 ações. Posteriormente, o total de ações subiu para 7,152,000. E em junho, data do fechamento da carteira que estamos analisando, o fundo soma mais de 8,7 milhões de ações na carteira. Analisando a data da montagem, dá para perceber que o preço médio de compra está abaixo de 4 reais. O objetivo em bolsa, em aplicação de bolsa, não é exatamente escolher o ganhador. É escolher a maior diferença entre o que está cotado e o que vale. Esse é o meu objetivo, tá certo? Se eu conseguir comprar por 1, uma coisa que vale 10, tá certo? Eventualmente, isso é pior do que comprar por 10, uma coisa que vale 1.000. Então, não é exatamente o que vai ganhar mais, é o que vai, o que tem mais para andar, tá certo? Então, necessariamente, não é o primeiro, não é a melhor empresa do setor. Comparando as carteiras de janeiro e julho de 2023, é possível perceber que o número de ativos diminui, indo de 13 para 9, e várias posições foram encerradas. Como, por exemplo, Camil, Eneva, Guararapes, Rapvida, Mdias Branco, MYPK3, farmácias Panvel, UGPA e Dux. Lembre-se que nada do que foi tratado aqui nesse vídeo é uma recomendação de investimento. São apenas ideias de empresas que você pode estudar mais, aplicando os conceitos de contabilidade aprendidos aqui no canal. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e aguardo o seu comentário de qual carteira você quer ver aqui no canal. Na sequência, irão aparecer outros vídeos que podem te interessar. Por aqui, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e nos vemos no próximo. Abraço! Abraço!